O que você prefere? Perder cem reais ou curtir com o polegar? Curtir o vídeo logo! Que medo de perder cem reais? Nunca mais ver sua família ou nunca mais ver a segunda pessoa que aparece em compartilhar depois o WhatsApp? Deixa eu ver quem que é a segunda pessoa que clica em compartilhar e depois o WhatsApp. Ah, eu prefiro nunca mais ver a segunda pessoa do WhatsApp. Morrer queimado ou comentar eu amo Jesus? Comentar eu amo Jesus! Quebrar o braço ou clicar em seguir? Clicar em seguir, meu Deus! Esse é maneiro! Uma mistura de flecha com estilingue é fácil de fazer. Potente! Eles vão reproduzir a cena dos ninjas. Maneiro! São muito habilidosos! Até a criança! Ah, fala sério! Muito fácil! Óbvio! 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 Perfeito! Perfeito! Usando o molde também, né? Ficou lindo demais, gente! Olha aqui... Não, não! Por que você tá fazendo isso?